Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje nós temos o primeiro unboxing do canal de Bayblade X Esse aqui não é o vídeo que eu queria estar fazendo Infelizmente, devido aos atrasos, eu não recebi todos os produtos de X Não recebi a Arena ainda, não recebi o Hellsight Mas essa aqui é a primeira versão desse unboxing E eu pretendo fazer uma segunda versão muito em breve Assim que chegar os outros produtos Então, obrigado pela paciência Hoje nós vamos abrir o BX-01 Porque ele é o primeiro produto lançado na nova linha, na nova geração de Bayblade A quarta geração de Bayblade, chamada Bayblade X Esse aqui é um produto original da Takara Tomy E ele é um starter, então ele acompanha Bayblade e lançador Esse aqui é o Grandsword 360F Ou Grandsword 360F Muito interessante notar aqui que vem tudo inscrito já em inglês Já tem aqui os nomes romanizados oficialmente E ele vem com um detalhezinho aqui na caixa bem legal Que é Extreme Gear Sports Então isso aqui indica que realmente a Takara está focando em fazer essa geração ser uma geração mais competitiva Mais focada no lado do jogo, no lado competitivo, no lado sério de Bayblade Que é justamente o foco que eu sempre dei aqui no canal Então eu estou muito feliz que esse vai ser o foco da nova geração Esse aqui é um Bayblade de ataque Aqui nós temos um novo símbolo de ataque dessa geração Aqui do lado temos um pequeno gráfico do Grandsword com o lançador que vem nesse produto Que é um lançador muito bom Temos aqui também um pequeno anúncio do aplicativo de Bayblade X Que foi lançado somente no Japão Que você pode usar para escanear alguns QR codes Para poder manter a sua coleção, saber quais produtos você já tem E aqui atrás nós temos algumas informações mais interessantes A primeira é que nós temos o Coroço X Que é o dono desse Bayblade no mangá e no anime Temos aqui os detalhes das peças Grandsword é a Blade A Ratchet é a 360 ou 360 E a Beat é a Flat ou F Ele acompanha o lançador Uma pequena explicação do sistema, da ideia de Bayblade X Que só funciona na arena nova de Bayblade X Que eu ainda não tenho Mas em breve faremos vídeo com ela também Mais alguns detalhes em japonês E aqui embaixo Aquelas mensagenzinhas que a gente ama ler Nas caixas japonesas Que você não pode comer esse Bayblade Você é proibido de usar um tapa-olho E você também não pode se enforcar usando uma cobra O animal cobra, YouTube, por favor Não estou falando de corda, não Então, tendo visto a caixa inteira Bora ver esse produto A gente já sabe como é Os Bayblades japoneses vêm sempre com essas gavetinhas dentro da caixa Que tem realmente o conteúdo do produto Como todos os produtos oficiais da Takayatomi Esse Bayblade aqui ocupa um manual de instruções em japonês Mesmo sendo em japonês É bem interessante que você abra Que você tente dar uma olhada nas imagens Tente ler esse manual Porque ele explica muita coisa sobre o produto Explica as peças que vêm Explica como você tem que fazer pra montar esse Bayblade Como funciona o sistema de cravas As melhores maneiras de batalhar com ele Explica também como colocar o lançador Mais algumas informações Mas o mais importante de tudo desse manual É que ele já indica aqui Bayblade X não é compatível com Bayblade Burst São gerações diferentes São sistemas diferentes Mecânicas, pesos, tamanhos Tudo é diferente Então você não deve batalhar Seus Bayblades da série X Com seus Bayblades da série Burst Assim como você também não pode customizar As peças não são compatíveis De nenhuma maneira Ele também acompanha esse folheto aqui Bem interessante Que é o Skill Up Guide Esse aqui é um folheto colorido Faz tempo que a gente não vê isso Em caixas de Bayblade Que vem com muitas dicas interessantes A primeira é uma técnica de lançamento Ele ensina você a lançar reto com a arena Pra utilizar o X-Ray O X-Streamline Pra poder acelerar e atacar o oponente No level 2 Ele vem com uma dica de combo Que é o Grand Sword 380T Que é a Bit Taper Que vem lá no Hell Sight No level 3 ele fala sobre o aplicativo Sobre o Bay Battle Pass Que você pode utilizar Pra tentar ganhar o Cobalt Drake Que é o Bayblade raro Dessa primeira temporada De Bayblade X E também um anúncio Do próximo Bayblade Que vai ser lançado Aqui tem um texto Reciado Counter Defense E a gente já sabe Que Bayblade é esse Ele já foi anunciado Ele é o Night Lens Que vai ser lançado em agosto No dia 8 de agosto de 2023 E aqui nós temos o conteúdo da embalagem A primeira coisa que eu posso notar É que as peças são bem pequenas Então vamos dar um zoom Agora sim Essa vai ser a nossa primeira experiência Com o novo sistema Com a nova geração Que é a Bayblade X Então vamos começar pelo lançador Esse aqui é o Bayblade X Winder Launcher Ele é um lançador padrão de cremalheira É o lançador básico de Bayblade X Mas é um lançador bem interessante Ele é um lançador que todos estão dizendo Que é bem potente Ele é bem veloz E os Bayblades atingem Aproximadamente 300 km por hora Quando eles estão girando Então ele é muito rápido Uma coisa que é interessante Desse lançador também É que ele é inverso Geralmente As abinhas do lançador Ficam aqui próximas da cremalheira Aqui não Ele fica um pouquinho mais distante Acho que é justamente Para poder ajudar com o lançamento Deixar mais confortável Ele é um lançador bem grande Especialmente na mão de um adulto Ele é um lançador muito confortável Os lançadores de Bayblade Tendem a ser um pouco pequenos Para as pessoas mais velhas É um lançador que é muito mais sólido Você segura ele muito melhor E um detalhe interessante É que ele não tem cravas Ele tem girolivro direto no lançador Ele não tem aquela catraquinha Que a gente já conhece Então ele não vai girar Mas ele funciona muito bem Todos estão dizendo Que ele é um lançador bem potente Eu estou bem ansioso para testar ele Eu gostei E só para começar Ele já é um lançador muito confortável Então para mim já vale a pena por isso Mas ninguém liga para o lançador Então bora falar do Bayblade Começando por baixo Nós temos a Beat Essa aqui é a Flat Flat ou F Beat é a nova ponta de desempenho do Bayblade Em Bayblade X As Beat são a parte que tem contato Com a superfície da arena Então elas são a peça que define O padrão de movimento Que o Bayblade vai ter ao batalhar Flat é uma Beat plana Orientada para ataque Ela tem uma superfície bem larga É feita de plástico Então ela se movimenta bastante Ela é bem agressiva Ela também possui Essa estruturinha aqui ao redor Que parece uma engrenagem E a ideia é que essa engrenagem vai ter um atrito Com o X-Ray Ou com a X-Stream Line E vai acelerar na arena Para poder dar mais ataques Para poder ser redirecionada E dar um impacto poderosíssimo No oponente Que nós conhecemos como X-Dash Então aqui temos uma Beat bem interessante E é interessante notar que Como ela é uma Beat de ataque Essa estruturinha aqui É um pouquinho mais alta Porque as Beat também ajudam a definir O quão fácil ou difícil O Bayblade vai ser de eclodir Sim! Nós temos a mecânica da eclosão Temos um sistema de burst em Bayblade X também E as Beat são uma das peças Que ajudam a definir isso Seguindo nós temos o Ratchet Esse aqui é o 360 360 é um Ratchet bem baixinho A altura dele é 60 Como o nome já diz E ele possui 3 pontos de contato principais Então o nome é 3 3 de 3 pontos de contato 60 da altura Ratchet é uma peça Compreendamente feita de plástico Mas ela define a altura E pontos de contato secundários Que o seu Bayblade vai ter Além de ser essencial Para poder fazer a montagem do Bayblade Então é muito necessário Que você tenha essa peça Essa peça Mesmo que ela não seja feita de metal Ela é muito útil Ela é muito importante Para as combinações Ela é quase uma mistura Entre os discos de Bayblade Burst E os eixos de rotação De Metal Fight Bayblade E por fim nós temos a Blade Blade é a peça Que é feita de plástico e metal E define os pontos de contato Principais do Bayblade Essa aqui é a Grand Sword Grand Sword é a nossa primeira Blade de ataque em Bayblade X E você consegue ver Que ela tem uma estrutura bem ofensiva mesmo Ela tem pontos de contato Pontos de recuo bem agressivos E tem um formato Que distribui bastante O seu peso para fora Para dar mais agilidade No Bayblade Essa peça É uma peça Que é bem mais pesada Do que eu esperava Depois a gente vai fazer Uma pesagem Dessas peças Mas ela é bem pesadinha Cara, gostei de ver E essa aqui É uma peça muito interessante Porque ela define Os pontos de contato E também A direção de rotação Do Bayblade Então aqui nós temos As funções De cada uma das peças Em Bayblade X Para fazer a montagem É bem simples Você vê que a Ratchet Tem um encaixe Bem definido Aqui na Blade Que você coloca aqui Só precisa dar uma viradinha E pronto Já está travado E aí para poder finalizar Basta que você encaixe a Bit E aperte Cara, o sistema de montagem De Bayblade X É muito, muito simples Mas é muito, muito bem pensado É muito fácil É muito rápido De montar e desmontar Os Bayblades Para que você possa Fazer combinações E é claro É muito Muito, muito Bem feito A maneira como Cada uma dessas peças Interagem A estrutura desses Bayblades É simplesmente genial Na minha opinião E eu estou apaixonado Por como eles funcionam Esse aqui é o Grand Sword 360 F É um Bayblade de ataque E você vê que é Completamente orientado Para a ofensividade Para acelerar Para atacar os oponentes E toda a construção De um Bayblade X É muito interessante Então como é que acontece O Burst Afinal Você vai ver que Quando o Bayblade está junto Eu não consigo forçar A Ratchet para separar Porque a Bit Está em ação aqui Aquela peça Que eu mostrei aqui na Bit Está segurando O Bayblade junto Mas quando a Bit Se dá uma soltada Ela dá uma mexida Aí sim O Ratchet pode ser empurrado E o Bayblade se desmonta Em batalha E é assim que funciona O sistema de Burst Que é um sistema Muito mais robusto Do que nós temos Até mesmo em Bayblade Burst Que foi a geração Que implementou Essa mecânica Porque nós não temos Desgaste de dentinhos Nós não temos molas Para nos preocupar Cada peça tem uma interação Na hora de causar O Burst E isso funciona muito bem Eu estou gostando muito disso Indo então para a pesagem Das peças Vamos começar pela Bit Bit Flat Ela se move bastante Então vamos tentar Deixar uma paradinha Pesando aí mais ou menos 2.2 gramas A Ratchet 360 Pesa aproximadamente 6.2 gramas Já a Blade Drumsword Pesa 34.7 gramas Mais ou menos Então a Blade Bem pesada Como eu disse Essa peça é uma peça Muito pesada E a Blade montada Totaliza 43.3 gramas Para medir as peças Temos aqui Nosso paquímetro Então a Bit Tem mais ou menos 29 milímetros De altura Então são quase 3 centímetros Ali bem próximo De 3 centímetros De altura De altura A Ratchet 60 Tem mais ou menos 12.6 milímetros E mais ou menos 37 milímetros De largura De altura A Blade Tem uns 12 milímetros E cerca de 43 milímetros De largura E não é o ideal Mas vamos fazer O teste de giro Do lançor Aqui na arena Padrão De Beyblade Burst Pode ser Interessante Lembrar Que o lançador Tem 3 abas Não 2 Então ele é bem Mais seguro O Beyblade Não cai Quando você coloca Isso aqui é bem legal Vamos lá Primeiro teste De lançamento Eu realmente não lancei Nenhum X ainda Tá Cara A sensação De lançar Esse Beyblade É muito Muito diferente De qualquer outro lançador Juro com vocês Tudo bem que ele é Bem rápido Consegui pegar aqui Mas Não De verdade De verdade É Você não sente A travada Você não sente Peso do lançador Você sente Uma puxada Bem macia Eu gostei Gostei muito Gostei bastante Desse lançador de cria Malheira De Beyblade De Beyblade X E dá pra ver Que ele é bem potente Os Beyblade Correm muito na arena Só pra testar então Vamos fazer de Dance Sword Contra Wizard Arrow Wizard Arrow Dance Sword Primeira Batalha de X Vamos lá Cara Que ataque Conseguindo já Um overfinish Dance Sword Já da batalha Com 2 pontos Wizard Arrow Dance Sword Ui Agora temos um ponto de ataque Wizard Arrow Volta pro jogo Consegue o seu overfinish Tio Temos 2 pontos Pede também Estamos em 2 a 2 Wizard Arrow Dance Sword Dance Sword Perdeu o padrão Tá correndo muito Nossa 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 Isso Mandou o Wizard Arrow Voando por cima Da minha arena Destruiu na batalha Dance Sword É indiscutivelmente O vencedor de hoje 4 a 2 E esse é o Dance Sword Esse aqui é um Beleza que eu tô apaixonado Eu tô simplesmente Amando o Beyblade X A construção As mecânicas A potência Dos impactos É simplesmente Sensacional Eu só fico um pouco Chateado que nesse Primeiro vídeo Eu não consigo utilizar A arena própria Dessa geração Porque a minha Ainda não foi enviada Pela Amazon Ainda não chegou Eu tô esperando Quando chegar Podem ter certeza Que nós teremos Muitos vídeos de X Aqui no canal Pra poder fazer Todos esses testes Tchau Tchau